Música Fala galera do Youtube Beleza estamos aqui com mais um vídeo galera Do canal Tá falando o Matheus GameBR Iniciando a série de Minecraft A primeira né galera Então nós estamos aqui com Vamos aí Vamos lá Não é 34 galera Então vamos bater um PVP aqui galera E eu falei Bem antes de começar o vídeo Quem perder Vai botar um livro É galera Deixa eu explicar melhor Quem perder no jogo O nome do vídeo vai ser assim Se eu perder Matheus, mais bosta de Minecraft Mais bosta de PVP de Minecraft Não precisava me bater Não é Eu nem ia pegar teus itens Eu não estou tentando fazer isso aqui Caraca cara Não vai valer agora Deixa eu tirar teu sangue um pouco Também Não vai me bater Agora tá bom Agora não me bate não Se não eu vou parar o vídeo Se não você eu vou parar o vídeo Mãe eu gosto E aqui você vai bater no telefone Pode ficar pode Pode não Então velho E para quem não sabe Matheus é muito para filho Até parece Não é mais Eu vou Só para você saber Eu vou explodir cara Ah não cara Não estraga o mundo ainda não Qual é Eu vou Eu vou chumbar isso aí Para mim sair para fora Eu vou chumbar isso aí Com benda Espera aí fora Que eu vou chumbar isso aí Eu quase morri Tu pegou todos os teus itens do baú Mentira Eu também Só vou deixar o mato aqui Que eu tinha pegado Eu vou começar aqui ó Ele dá logo Ele dá três por cima Tá Pode ir aí que eu estou se preparando Tô quase pronto Eu só conheço muito Eu caiu pegando Mas é bem provável Que eu morra né galera Porque eu sou ruim Mas fazer o que Não custa tentar Não vai achar nada Meu baú Eu já começo Quando eu estouro essa bomba Não Não estouro agora não cara Não estouro agora não Tu vai me matar Eu não Eu começo Quando eu estouro essa bomba Tá Espera aí Contagem Vem aqui no cima Cinco Vou colocar o picareto aqui Um Dois 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 Mário Dois Dois Aqui Dois 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 Caraca Cara Tu é vacilão Eu começo Não 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 fale agora Tu está vendo que eu estou me preparando ainda Ai Minha pena Minha pena Minha pena Você teria escutado Pode ir Vai com Deus Não volta mais Mas eu vou te dar uma flechada antes Não Não Olha que a direita É muito Não Olha que a direita É muito ruim Muito ruim Eu vou comer muito Eu estou botando de ar Não Não Cara Eu não estou preparado Mas como se você ia comer a capimbraia Mas eu só comi para mim Que que é isso? Que drocinho é esse? Tu está onde? Aqui Esse trocinho Espera aí Ah mamão Ah velho Já ia assinar a TNT Não 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 Ah cara Tu pegou água? Ah mamão Estou tonto Me dá com o ganho Começou Ah 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 Aqui é o patício Ah 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 Vai ficar Ah 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 34 Mãe ai peguei fogo tá zoando meu nome tá zoando meu nome 34 cara, isso não estoura não isso não estoura não o portal é caraca cara caraca caraca aqui é bota de ponta como é que tu caiu cai lá do lado de fora eeeeh 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 não, 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 não não, não não, não não, não não, 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 não não, não, não não, 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 não. E eu te dar uma flechada? Não. Vai, pula. Gente. Eu não vou pular. Quem é que eu consegui acertar o Matheus quando ele for pular aqui? Eu não vou acertar você aí, tá muito enganado. Três. Caraca, cara. Gente, se eu não conseguir, eu sou um bosta de arco. Não, cara, eu não vou. Aê, eu sou um bosta de arco. Galera, eu vou dar uma pausa e já volto. Tá bom. Fala, galera, tu. Voltamos aqui, galera. Cadê o bosta Luan 34? Bosta é o mais que eu sou o rei do PVP. Tu é o rei? Ah, tu é o rei? Dez, dez, dez à frente. Dez, dez. Luan 34 morreu. Ele é o perdedor do PVP. Cadê tu? Ih, morreu não? O Carlos aí, você me morreu. Era muito bom. Caraca, acabou. Aí, Luan, tô tomando, tô tomando remédio aqui. Peraí, galera. Mas é remédio. Mas eu dervei, Matheus. Peraí. Então, não dei pause, né, galera? Bebi rapidinho ali. Luan 34 é uma bosta e sempre será. Caraca, eu morri, cara. Ah, não. Eu sou o perdedor do PVP. Que triste. Vai botar do Luan 34 que é um merda. Não. Que merda, gente. Pra que que eu fui apostar isso? Eu pensei que eu ia ganhar, gente. Tipo assim, se o Luan perdesse, eu tinha que botar Luan 34 que é um merda. No Minecraft PVP. E aí, eu tinha que botar que era eu, né, galera? Que isso? Deixa eu te botar. Ai, socorro, gente. Eu tenho medo de aranha. Tô brincando. Ai, velho. Ai. Ai. Me ajuda. Você vai... Ai, me ajuda. Não. Luan 2. Eu vou ficar nem debaixo da água, não. Me ajuda aqui, cara. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Tô vacilando. Me dá. Me dá. Tô te dando meus itens. Tá. Você me pegou a maduradinha. Meus itens? Cadê? Eles estão em... Caraca, cadê meus itens? Tu não foi pra escola, não, menina? Que? Tu não foi pra escola, não? Fui. Tu não veio pro Matheus, não? Não. Por que você ia cedo? Tu sai primeiro? Hã? Todo dia. Muito todo dia. É porque a gente fica... Quando coisa apaga a luz, porque a gente fica... Calma, mas não recebe bolsa da família, não? Não, meu pai, dadinho. Cadê a mesma? Bolsa da família é o negócio do governo. Ah, não. Não saiba. Vai. Vai. O meu isqueiro. Mentira. Mentira. Português. Me dá tudo, cara. Devei de casa. Eu tinha comida. Tinha mais. O que? Ele tá vindo, gente. Eu vindo, gente. Eu vindo, eu vindo. Nossa. Isso é um só que você me diz. Olha aqui, agora. Aí você vai atingir. Vai. Vai. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vindo, dai. E vai, vê se dá pra ver Não, eu sou mudo Eu sou mudo Você é uma bosta Você é uma bosta Eu vou matar ele Eu não quero ser o bosta não PVP tem que ser com a espada Não com bomba Ele é uma bosta gente Eu vou provar isso não Ele que vai ficar lá Ah, se ferrou Você acha que eu sou um idiota? Quem se ferrou foi você Que pegou em você, em mim não Cadê ele? Tá usando... Não tem que... Bota ali ó Bota aqui com a extensão Tô batendo nele e tá parado Toma Luan Conectou? Abre, cadê a lenda? Ah, tá cá Deixa eu aumentar o volume da TV Olha aí, menino Olha esse pé sujo em cima da cama, hein Meu O dele tá lá em cima da cama O pé sujo dele Ah, ó Senta na cadeira, cara Toma ele aí no pé O cara é toro Foi aqui Tem algo que foi um pouco mais Que bom, parede Uau, vem cá Bora fazer espais Já voltei para ele Olha que ele é perto Tá Cadê tu? Tá em meu lugar Onde? Tô te achando Pera aí, vamo ver Pera aí, vamo ver Pera aí, vamo ver Que lado Seja gostou Vai Pera aí, vamo ver Você me faz assim muito o tipo das mulheres. Só acha isso que tão absurdo. Porque rola uma química muito forte e a tragédia, tá? Depois eu me chamo da Lourenha e ela se apaixonou aqui, ó. Eu não sei. Você foi mais atingido. Cadê tu? Seu povo. Bora, eu tô parindo. Cadê tu? Cadê tu? Se uma mulher odeia mais do que um namorado que não sabe ser romântico. Me ajuda! Já não tem. Meio não. Tudo bem, então? Eu não tenho. Cara, não, peraça. Vou logo. Vou ver se jogada também. Nossa. Mas isso vai me dar vontade. Tô feio. Olha lá, cara! Tá gravando? Não, tô. Tá vendo? Oi, Pedro. Tá indo pra onde? Eu tô voltando pra cidade. Mas, mesmo depois de tudo que você passou por lá? Mas o Fausto já... Tá, mãe! O Fausto é só... Errei, cara. Eu sou ruim. Não, olhadinha. Ajudar a dele, hein? Daqui a escadinha, tá? Ih, caraca. Sem querer eu quebrei, cara. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Ih, meu celular saiu. Vem lá. Vou voltar a trabalhar lá comigo. E o Luiz, Pedro? Como é que ele fica? A gente sabe muito bem que precisa desse trabalho. Valeu, muito obrigada por se preocupar comigo e por me ajudar... Ah! Pode subir, agora é sério. Tá bom. Ah! 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 Bora, PVP! Cara, por que você não tá morrendo? Não tá comendo maçã do Capiuente. É isso, né? O outro vai pra água. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Nossa! Ah, Capiuente! Capiu... Capiuente! O outro vai pra ai! Vai, vai, não. Qual a minha, vai, não. É o que eu fiz é muito. Ah, a gente tava morando. É. Se algum dia você morre... É isso! pa, não. Ah, vai! O outro vai. Tá muito bem, viu? Arrraços! Gente, vocês deveriam cuidar mais do que vocês têm pra dar mais tempo, né? É o bom para a gente estar pedindo coisas novas. Pera aí, cara. Pera aí, cara. Uau, vem cá, Alô, é 34. Tô quase morrendo. O nome deu. O que você tem entendido? O que você tem entendido? Capio eixo. O que você tem entendido? Tô com a maçã do capiroto. Tá? Só vai ter um, babaca. Passa os meus vintes. Você tá sendo roubado. Passa agora. Que você morre. Passa agora. Passa os coisitas mais poderosos de você. Você vai morrer. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Bora terminar. Então, bora terminar logo isso aí. Vem pra cá. Bora terminar, então. Sem fugir, cara. Sem enrolação. Bora debaixo d'água. Quem morrer, morreu. Bora. Já é. Cadê tu? Não bate agora não. Não sei onde tu tá. Cadê tu? Cadê tu? Bate. Bate d'água. Vem. 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 É, aí. Tá muito ruim. Vem. Você tá me jogando pra cima. Aqui embaixo. Você tá me jogando pra cima. Não me jogando pra cima. Mas tá assim. Não tem mais. Você tá me jogando pra cima. Antes de irão, a gente resolveu isso. Cadê você? Tu saiu? Não. 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 Não tem você. Nossa, essa juventude. Eu adoro ouvir você falando o meu nome. O que você tá fazendo no meu quarto? O que você faz no meu quarto? O que você tá fazendo no meu quarto? O que você tá fazendo no meu quarto? Não. Socorro. Você também, não é? Eu não. Como? Não. Ele tem que ficar me jogando pro céu. Vai ser uma ótima oportunidade pra gente. Não pode se jogar, cara. Não interessa. Galera, então, Luan e nós dois somos perdedores. Não adianta, não podia morrer. Não interessa. Cara, o vídeo vai ficar muito longo, cara. Bom, pera aí. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. Vai ficando por aqui. Falou. Fui. Machi. Papá.